Música Em 50 anos de carreira, Alcione já foi muitas coisas e escreveu muitas histórias. Só que agora é a vez de contar a história dela no musical Marrom, conduzido pelo próprio Kazumbá, que traz elementos do Bumba Meu Boi para a história da artista. Tudo começou o ano passado, eu e Miguel Falabella fizemos uma oficina de teatro musical, escolhemos quatro maranhenses para esse espetáculo, fizemos um de teatro musical dentro da penitenciária de Pedrinhas, para mulheres privadas de liberdade, elas bordaram os figurinos, que aliás vocês vão ver. E estou novamente retornando agora com o musical, fizemos São Paulo, Rio, 23 atores, 450 figurinos, 220 perucas, é uma equipe de 55 pessoas, estamos aqui na fonte, bebendo da história do Maranhão, dessa cultura plural, sobre a batuta de Miguel Falabella, a direção, e contando a história da nossa diva, Alcione, maior, absoluta, que é a grande estrela brasileira, da música popular brasileira. Eu estou contando através da música a história do Brasil. Então é isso, vim contar, pedir licença, como eu sempre falo, para contar essa história do Maranhão, a história do boi, a partir do boi a gente conta a história da Alcione. O musical Marrom está em cartaz com três sessões no Teatro Arthur Azevedo, nesta quarta e quinta-feira. Gente, venham todos, muito obrigado, viva a cultura popular e viva Alcione. De volta à Terra Natal, Marrom celebra a força e voz de Alcione, e mostra que falar de amor na música de uma mulher negra é um gesto de resistência. De volta à Terra Natal, Marrom celebra a força e voz de Alcione.